Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um elemento muito importante na análise combinatória, que é o estudo da permutação ou das permutações. Eu vou começar com um pequeno problema, que é de quantas maneiras podemos ordenar cinco objetos distintos lado a lado. Bom, então, qual a solução para esse problema? A gente vai, primeiramente, usar o princípio multiplicativo para encontrar uma solução para esse problema. E o que a gente faz é, como a gente quer ordenar esses cinco objetos, nós vamos ter cinco posições, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, contadas da esquerda para a direita. E o que acontece é que, para ocupar essa posição mais à esquerda, a gente tem cinco opções. A gente pode escolher qualquer um dos objetos para ocupar essa posição. Então... A gente pode escolher qualquer um dos objetos para ocupar essa posição. Número 5 aqui, representando que eu tenho cinco opções para escolher o objeto que eu vou colocar ali. Fixado uma escolha de um objeto que foi colocado aqui, Bom, me restam agora quatro objetos para escolher um deles e colocar nessa posição aqui. Então... Então... Então, o que eu vou fazer é... colocar um número 4 aqui, indicando que, depois que eu escolhi um objeto para entrar aqui, eu vou ter sempre mais quatro escolhas de objetos para colocar aqui. Bom... Agora, fixado o objeto que foi colocado aqui e o objeto que foi colocado aqui, eu vou ter mais três opções de objetos restantes para escolher um e colocar aqui. Depois, fixado esses três, eu vou ter mais dois objetos nos quais eu preciso de escolher um e colocar aqui. E, finalmente, vai me restar apenas um objeto para ocupar a última posição. Então... Pelo princípio multiplicativo, Há, então, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que é igual a cento e vinte opções... Escolhas para ordenar esses cinco objetos em fila. Então, essa é a solução para esse exercício. E, aqui, eu vou introduzir uma notação. Bom, se você pega um número N, qualquer inteiro positivo, você pode fazer a multiplicação de N com N menos 1, com N menos 2, e, assim por diante, até chegar no 2 e no 1. Esse número aqui, eu vou chamar de N fatorial. Então, esse N com essa interrogação, com essa exclamação aqui do lado, é o que a gente chama de N fatorial. É, simplesmente, a multiplicação do número N com N menos 1, com N menos 2, e, assim por diante, até multiplicar o 2 e o 1. E, então, repara que, no exercício anterior, eu tive, como resposta, o cinco fatorial, que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Cinco, é, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que, nesse caso, é igual a cento e vinte. Só como alguns exemplos aqui, para vocês, o dois fatorial é o dois vezes um, é o próprio dois, tá? O três fatorial é o três, vezes dois, vezes um, que é igual a seis. E, bom, você pode, a partir daí, gerar vários exemplos de um número, de fatoriais de números inteiros. E, durante essa aula e as próximas, a gente vai usar esse número muitas vezes, para eu não ter que escrever esse produto aqui, sempre, eu vou usar, logo, o cinco fatorial, ao invés de cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E, isso é bastante útil para a gente. Então, qual seria a resposta para esse exercício aqui, se, ao invés de cinco objetos, eu tivesse seis objetos? Bom, então, para a primeira posição, eu teria, de começo, não é? Seis posições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E, para a primeira posição, eu teria seis opções de objetos para escolher e colocar ali. Bom, mas aí, fixado o objeto que eu coloquei aqui, para a segunda posição, eu teria mais cinco opções, depois quatro, três, dois e um. Logo, eu teria seis fatorial opções. Então, vamos pensar em outros tipos de problemas. Bom, eu queria saber de quantas maneiras a Aline, o Bernardo e a Carolina podem formar uma fila. Ok? Então, é... para solucionar esse problema, por simplicidade aqui, eu vou, quando eu quiser falar da Aline, eu vou usar só a letra A, do Bernardo, do AB, e a Carolina, a letra C, eu vou usar só as iniciais dos nomes, tudo bem? E, bom, é fácil a gente ver que as filas que a gente pode formar são A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, depois A, C, A, B, e finalmente A, C, B, A. Logo, eu tenho um total de seis filas, mas se a gente quiser pensar como a gente estava pensando anteriormente, você pode pensar, então, que você tem três posições na fila e, para a primeira posição, você tem três opções de pessoas para escolher e colocar na primeira posição, então, você pode escolher tanto a Aline quanto o Bernardo ou a Carolina, bom, fixada, uma escolha aqui, agora já tem uma pessoa na primeira posição da fila, vão sobrar duas pessoas das quais você tem que escolher uma e colocar aqui, então você tem duas escolhas para essa posição e uma escolha para essa posição, logo você tem três fatorial e como a gente viu, três fatorial é igual a seis que coincide com essa solução que a gente obteve, desculpa, contando justamente as filas aqui. Bom, agora, deixa eu continuar com esse problema aqui e acrescentar uma pequena perguntinha que é a seguinte, e se incluirmos o Daniel? então, agora, eu tinha, antes eu tinha três pessoas, a Aline, Bernardo e a Carolina, agora eu incluí uma terceira pessoa para formar a fila com eles, quantas filas eu posso formar nessa nova situação? Então, repara aqui, vamos pegar qualquer uma dessas seis filas aqui, por exemplo, essa aqui, B, A, C. O que pode acontecer é que o Daniel, ele pode entrar em qualquer uma dessas quatro posições aqui, então, fixada uma fila com três pessoas, a quarta pessoa tem quatro escolhas de posição para entrar na fila, então, um Então, eu tenho essas quatro escolhas. Então, o princípio multiplicativo me diz que a quantidade de filas que eu posso formar agora com as quatro pessoas, incluindo o Daniel, é quatro vezes a quantidade de filas que eu poderia formar só com as três primeiras pessoas. Então, logo há quatro vezes três fatorial filas com a Aline, o Bernardo, a Carolina e o Daniel. E reparem aqui que quatro vezes três fatorial é igual a quatro vezes três vezes dois vezes um. Esse número aqui é o três fatorial, não é? Bom, mas todo esse número aqui é justamente o quatro fatorial. Então, agora vamos pensar se a gente inclui mais uma pessoa nessa fila. O Eduardo quer entrar na fila também. Agora, eu tinha uma fila com a Aline, o Bernardo, a Carolina, o Daniel e eu quero incluir o Eduardo. E agora ele pode escolher qualquer um desses cinco lugares para ele entrar na fila. Logo, a quantidade de filas que eu posso formar é cinco vezes a quantidade de filas só com quatro pessoas, que é quatro fatorial. E eu teria, então, nesse caso, cinco fatorial filas possíveis. E assim a gente nota que a cada pessoa que a gente coloca na fila, a gente precisa de multiplicar pelo número de pessoas do total do grupo para saber o número exato de filas possíveis. Logo, se eu tiver N pessoas para formar uma fila, eu tenho N fatorial possibilidades para formar essa fila. No caso de ordenar N objetos um ao lado do outro também, é o mesmo tipo de problema. Eu teria N fatorial possíveis configurações de objetos um ao lado do outro. Então, agora a gente pode definir o que a gente quer dizer com uma permutação. Então, uma permutação é simplesmente, uma permutação de N objetos, é simplesmente uma ordenação desses objetos em uma fila. Então, pelo que a gente discutiu anteriormente, a gente tem que a quantidade de permutações permutações de N objetos é igual a N fatorial. Então, por exemplo, no primeiro problema que a gente resolveu, a gente tinha cinco objetos, queria saber de quantas maneiras a gente poderia colocar esses objetos lado a lado, ou seja, formar uma fila com esses objetos e a quantidade que a gente obteve era cinco fatorial. É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E, no segundo problema, ao invés de objetos a gente tinha pessoas, por exemplo, três pessoas, a gente tem três fatorial maneiras de ordenar essas pessoas em uma fila. Se a gente quiser incluir uma quarta pessoa, a gente passa a ter quatro fatorial, porque a gente precisa multiplicar por quatro. Se a gente quer incluir uma quinta pessoa, a gente passa a ter cinco fatorial, e assim por diante. Logo, se a gente tem N pessoas para formar uma fila, a gente pode fazer isso de N fatorial maneiras possíveis. Então, agora eu gostaria de comentar sobre a solução de um problema bem interessante. Ele é o seguinte. De quantas maneiras seis moças e seis rapazes podem formar pares para uma dança. depois que a gente estudar esse problema com seis rapazes e seis moças, a gente se pergunta o que acontece se eu tenho uma quantidade N de moças e uma quantidade N de rapazes. Então, bom, esse problema tem uma solução interessante que é a seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é formar uma fila com homens e numa ordem arbitrária. Eu vou escolher a ordem e vou falar rapazes, vocês ficam nessa posição. Então, eu vou colocar aqui seis lugares e eu vou ordenar os rapazes aí de uma maneira totalmente arbitrária. por exemplo, você pode colocar eles em ordem crescente segundo a ordem alfabética do nome deles ou a ordem de altura desses rapazes. Então, você fixa a posição de todos eles aqui e eu vou chamar o primeiro rapaz de H1, o segundo de H2, H3 e assim por diante. Agora, meu objetivo é colocar formar os pares usando as moças que tem no grupo. Então, são seis moças e repara então aqui que se eu tenho seis moças cada uma precisa de escolher um rapaz para formar um par e então, o que a gente pode fazer é fazer com que cada moça escolha o seu par e quando as moças escolhem os seus pares por exemplo, desse jeito aí o que vai acontecer aqui é que você vai ver uma fila de moças então, você vai ter a moça dois, por exemplo, ocupando essa posição aqui a moça três ocupando essa posição aqui a moça um aqui a moça seis nessa posição a moça quatro e a moça cinco então, você está vendo aqui uma ordenação das moças em uma fila e nessa aqui o que está acontecendo é que o primeiro par é o primeiro homem daquela fila com a moça dois o segundo homem daquela fila com a moça três o terceiro com a moça um o quarto com a moça seis o quinto com a moça quatro e o sexto com a moça cinco então, para eu formar os pares tudo o que eu preciso de fazer agora é formar filas com as moças já que a ordem dos homens já estava estabelecida desde o começo então, para eu contar a quantidade de pares que eu posso formar para essa dança tudo o que eu vou precisar de fazer então vai ser contar a quantidade de maneiras de ordenar essas seis moças em fila esse problema é equivalente ao de determinar a quantidade de maneiras de ordenar seis moças em uma fila logo a solução é seis fatorial porque essa como a gente viu anteriormente é a quantidade de maneiras de ordenarem-se seis pessoas em uma fila então agora eu queria discutir um problema um pouquinho mais complicado que esse então agora vamos pensar na quantidade de maneiras de formar pares para a dança quando eu tenho n moças e n rapazes onde n agora é qualquer número inteiro positivo então é inspirado pelo que a gente fez nesse caso anterior o que a gente pode fazer sempre é colocar os n homens em uma fila uma ordem arbitrária ok e depois só escolher uma fila de mulheres para colocar aqui quando a gente fizer isso os pares vão estar dados a primeira mulher que aparecer na fila fica com o formo par com o primeiro homem que já estava na primeira posição e assim por diante então a solução para esse problema é a mesma solução do problema de contar a quantidade de maneiras em que n moças podem formar uma fila e então eu vou ter como solução para essa segunda parte do problema aqui a quantidade n fatorial que é como a gente discutiu antes a quantidade de maneiras de se formar uma fila com n mulheres então agora eu queria fazer um problema um pouquinho mais complicado do que esse problema aqui e ele é o seguinte problema eu gostaria de saber de quantas maneiras nós podemos colocar seis homens e seis mulheres em fila alternando sempre sempre homem depois mulher depois homem novamente depois mulher novamente e assim por diante então agora eu tenho doze pessoas das quais seis são homens e as outras seis são mulheres e eu quero formar uma fila mas não pode aparecer dois homens consecutivos nem duas mulheres consecutivas nessa fila eu tenho que alternar e o primeiro tem que ser homem a segunda mulher e assim por diante depois também eu gostaria de saber qual a solução quando eu tenho N homens e N mulheres então qual que é a solução para esse problema nesse problema eu posso fazer o seguinte eu posso primeiro ordenar os seis homens fazer uma fila com eles ok então eu vou ter por exemplo os homens ordenados nessa maneira aqui depois nessas posições aqui eu posso pegar as seis mulheres e simplesmente escolher as posições em que cada uma delas vão entrar então por exemplo eu posso fazer algo assim então nesses seis lugares que estão disponíveis aqui para as mulheres eu preciso de formar uma fila de mulheres então o primeiro passo na solução desse exercício é formar uma fila com homens o que pode ser feito de seis fatorial maneiras possíveis então agora fixada uma dessas filas a seis fatorial maneiras de ordenar as mulheres em fila para ocupar esses lugares entre os homens e o último lugar então pelo princípio multiplicativo então eu tenho seis fatorial vezes seis fatorial maneiras de ordenar essas doze pessoas de forma que eu tenha homem mulher homem mulher homem mulher e assim por diante essa é então a solução para esse problema aí então agora eu queria comentar um pouquinho sobre a solução desse problema aqui então a gente tem seis homens e seis mulheres são doze pessoas no final e eu fiz uma restrição de que eu queria homem mulher homem mulher bom pensem no caso em que não existe essa restrição ou seja essas doze pessoas estão livres para formar a fila da maneira com que elas quiserem então bom vocês sabem qual é a solução para esse caso porque vocês tem doze pessoas vocês sabem quantas filas vocês podem formar com doze pessoas esse número é maior ou menor do que seis fatorial quadrado não calculem mas tentem dizer se esse número que vocês vão obter sem a restrição é maior ou menor do que o número que está obtido aqui agora eu tenho essa pergunta aqui e se eu tiver n homens e n mulheres bom essa solução vai ser exatamente a mesma que a gente tem aqui só com o n no lugar dos seis porque eu pego os n homens faço uma fila com eles eu tenho n fatorial maneiras de fazer isso depois eu vou ter n espaços onde eu preciso de colocar as mulheres segundo uma certa ordem e bom eu tenho n fatorial maneiras de colocar essas mulheres em fila aqui logo eu vou ter no caso geral n fatorial vezes n fatorial n fatorial ao quadrado maneiras essa é a solução quando eu tenho n homens e n mulheres então agora eu queria deixar dois problemas para vocês pensarem para a próxima aula eu vou fazer a solução deles na próxima aula para vocês mas é importante que vocês pensem um pouquinho eles são de certa forma relacionados com esses problemas que a gente acabou de fazer aqui então eu tenho os seguintes problemas o primeiro é gostaria de saber de quantas maneiras seis homens e seis mulheres podem assentarem-se em seis bancos de dois lugares escada em seis bancos de seis lugares cada desculpa de dois lugares cada sendo que cada banco deve conter um homem e uma mulher e o segundo problema que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte de quantas maneiras seis pessoas podem formar uma roda uma roda circular a e e e